Você sorriu e eu chorei Porque perdi quem eu tanto amei Você foi embora e me deixou Tanto desprezo para mim E mesmo sendo desprezado Eu te amo mesmo assim Mas se um dia você voltar Para pedir o meu perdão Pode voltar, minha querida Ainda é seu meu coração Você foi embora e me deixou Tanto desprezo para mim E mesmo sendo desprezado Eu te amo mesmo assim Mas se um dia você voltar Para pedir o meu perdão Pode voltar, minha querida Ainda é seu meu coração E ainda é seu meu coração